Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Soul of the Samurai No ultimo episódio aí fomos pro cemitério e o monge virou um gigante maluco Que adorava uns insetinhos aí, umas lesminhas e botou tudo pra fora Agora a gente achou uma caverna pra onde arrastar os corpos dos túmulos E a gente vai lá checar, então vamos lá Capítulo 3 Insetos da Alma O sacerdote do templo Muga se transformou em um monstro bizarro Para resolver o mistério da mutação do sacerdote Um monte de corpos desenterrados Kotaro sozinho se aventurou na caverna subterrânea Onde horrores desconhecidos o aguardam A corda arrebentou Não há meio de voltar Melhor procurar por um outro meio de sair Ele quebra Será que a gente ganhou uma espada nova? Opa! Tem uma espada nova aqui Osafone Uma espada renomada Brise em Osafone Com bom equilíbrio, alcance e não sei o que Essa espada é extremamente fácil de usar Ela vai apertando os botões errados de novo Nossa, que coisa agradável O que? O que é isso? Pô, é só um samurai, colega Opa! O meu primeiro samurai morto vivo apareceu Ah, eu lembro de eu ter que não memorizar esse lugar. Deixa eu olhar o mapa. Certo. A gente vai ter que correr por aqui depois que esse lugar vai demoranar. Agora a gente tem que achar umas três chaves para abrir essa porta aqui. Ou é duas, não sei lá. Acho que são três. Agora a pior de todas... É uma filha. Ah, é aqui. Vou lutar ela. Caraca essa bosta. E ali você pode escorregar e parar lá embaixo. Forjar para os outros corpos. Ah não, é aqui. Olha lá, já está escorregando. Caraca. Caraca. Que bosta. Que merda aí, não tem chance não. Game over de uma vez só. Gostou bem. Que merda que eu devia ter dado seu state ali. Ha. Vamos lá de novo, colocar a espada aqui de novo, que ali você tem que pegar o negócio e já está apertando para correr, quando eu comecei a correr já era tarde demais. Ah, eu acho que eu tô com a espada aqui. Agora eu vou colocar a chave. Ah, são só duas, então era aquela lá que eu tinha que pegar. Ah. 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 Ah!!! Vai láoxão ... Spiritido... Coate, 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 coate! Aí, espirrita, ele não pega Olha o bicho chato Pô, tá apertando pra pegar o negócio e ele não pega Pega essa merda Pronto Aí, agora é só voltar lá e colocar naquele altar Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui Que a gente tem que correr ali pra baixo depois Bem, por enquanto a pior parte era de onde escorregava Vai dar uma olhada Vai dar uma olhada Ah é? Não chegou no chão, mas eu sou palhaço Vamos ver Aqui eu acho que é aquela portona Só que ainda tem que pegar a chave Vai dar uma olhada no chão Vai dar uma olhada no chão Vai dar uma olhada no chão Ah, não é? Vai dar uma olhada no chão Ah, não é? Vai dar uma olhada no chão Pega o queixo buraco aqui Acho que eu tenho que usar, será? Acho que colocando aqui vai abrir lá no outro Chegando lá eu vou salvar naquela florzinha, caso eu não consiga fugir da caverna Ficou no chão, desgraçado, amarrou logo Tá sandrando, sabe? Acho que vou morrer Ah, então não foi suficiente Você vai me dar algo especial Diga só, dá uns 30 golpes aí Dá uns 30 golpes que o bicho não morre Vamos ver O Sonic podia segurar a quadrada e soltar Pô, precisava de uma técnica rápida Espada letal de avan Espada letal de avan Com certeza ele desce um boss Onde os corpos foram arrastados O que? Então isso é onde eles estavam trazendo os corpos? E aí os corpos estão se levantando E aí os corpos estão se levantando Com os monstros humanos? Suco de tomate Como você usa? Como você usa? Eu acho que é meus amados insetos da alma Quem é isso ai, inseto da alma? É, isso é algum tipo de truque? O que você é, um feiticeiro? Então, você está por trás disso, você vai pagar com a sua vida? Pior que é um feiticeiro essa bosta Eu sou mais que um mero servo, eu sou o mestre, o único mestre dos insetos O que você está planejando com isso, aqui com esses insetos? É o tamanho da lesma, né? Os insetos da alma são nascidos daqui e entram nos hospedeiros Isso é onde é o ninho deles Eu escutei que eles estavam tendo diversão esmagando os seus hospedeiros humanos lá fora Os insetos da alma são parasitas que tornam pessoas de monstros Ah, é, iluminado, Lord Tojo planeja não, o plano não pode ser parado agora Planos de Tojo? Hahahaha, um mero escorregou na minha língua, nada se importa Você logo será um hospedeiro dos meus insetos Cai dentro! Aaaaaaahhh Ah, é só isso, velho, boy. E porra, agora é? Pô, esse bloco não deixa eu nem me deixei. Toma, toma! Até vendo aqui onde? Ai, é, logo se leste pra cá é muito ruim. Música Música Há! Ué, quando eu passo baixo, é um bom... Ué, eu passo a minha história, olha... Ah, eu passo a minha história, olha... Ah! Ah, bom! Ah! Não dá pra quando eleva o termô! Ah! 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 Erros! Ainda não vem a minha atenção, rapazes? E agora? Há! Ah! Ah! Que bom! Venha! Então! Ah! Ah! Bah! Ah! Toma, velho bicho! Vai ficar voando ai vendo a sua borboleta. Ai agora eu tenho que sair correndo. Só que eu acho que tem muito, muito livre aqui. Ah, meus e santos da alma. Você recebeu bem, Eurabi. Essa voz, Oda, o que significa isso? Seja viver o máximo da sua inutilidade. Ou da sutilidade. Esse plano não pode ter sucesso sem mim. Você falhou em se livrar daquele roninho solitário. Que uso você tem? O que você acha que fez o plano possível? É isso. E foi você, Oda, quem prometeu bater as estruzes fora? Você pode guardar suas desculpas para outra vida. Deixa eu falar com o seu Tojo. Ele ainda precisa dos meus insetos. Nós temos uma nova colônia, graças a minha pesquisa. E você pode oferecer aqui para os seus albados insetos. Espere, espere, não! Não, eu não morrerei sozinho. Cortaram o rim, mas você vai vir comigo. Ah, vai ser errado, é idiota. Não, meus bonitos insetos. Eu fico bem a sua força. Ai, não. Ele não vai vir atrás da gente não, né? Eu já não... Eu tenho que acontecer que esse lugar vai cair. É a espada do trovão. Ela é mais rápida que as outras. É isso. Se vai embora, ainda não tem tempo. Ele ainda vem atrás da gente. Eu passo derrotado. Eu passo derrotado. É, eu tomo a besta aí. Eu vou acabar com ele aqui. Eu vou acabar com ele aqui. Alguém! antes de acabar o tempo. Coalinha é mó fácil por causa das armas dela, mas coelha é mais difícil, olha só. O Ninho Na horrível caverna Kotaro descobriu um lago subterrâneo. O lago que estava cheio dos insetos da alma, criaturas profanas que transformavam mortais em monstros. Kotaro dificilmente escapa da caverna caindo com o conhecimento do que o reinante, comandante, sei lá, está de alguma forma envolvida. A espada que a gente ganhou agora é uma espada de fogo. Olha lá, saímos bem embaixo do templo no meio da cidade. A praça da vila, eu nunca esperava terminar aqui. Ah, monstros! Socorro, por favor! Quando a Lynn chegou, eu já estava com os monstros iluminando. Chegou bem no momento que eles começaram a atacar. Ah não, droga, eles invadiram a vila? Eu posso ter deixado uma vez, mas eu não permitirei que isso aconteça aqui. Acho que eu vou equipar a espada do fogo. E aí O que é isso? 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 Não, 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 não. Seu conseguiu... Ah, as armas que eu tenho atrás, eu não tenho que entender aqui, mas usa duas espadas. É um boss opcional. É um boss opcional. Se inscreva no canal. Olha a praiazinha longe. Olha que bosta, acho que ele não vai entrar aqui, eu tenho que caminhar toda. A gente teria recebido mais amônia, se tivesse matado a quantidade certa de monstros. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Que bosta, tá aqui mesmo. Acho que eu vou aqui depois que eu vou lá pro dojo. Que bosta. 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 Onde é que era o dojo? Kotaro Hiba, eu presumo. Quem é você? Eu esperarei você na praia Ganyu. Ah, é que esse bosta. Pelo bem da honra. Pô, ele tava aqui. Essa presença. É de procurar a morte. Praia Ganyu, eu deveria ir. Pô, vamos voltar lá pra praia. Pô, era esse merda aí que eu tava procurando. E não era pra que eu tava aí, irmão. Sai, eu tava lá, tava lá. Vai lá, Minizah. Mas vai um nóis de novo. Ah, qual é a tal defendê-la? Aitsssssssssssssssssssssssssssssssss Smecha, entra no paras! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora tá enfrentando o Mestre aí. Ele é um boss opcional. Mas... Não, o picho ele não tinha abertura. Não, o picho ele não tinha abertura. Não, o picho ele não tinha abertura. Isso foi magnífico. Você foi infectado pelos insetos da alma também. Isso importa. Viver pela espada é o caminho do samurai. Pai. Virei minha vida pra não ser mãe com você. Estou abençoado. Viver e morrer pela espada. Isso foi tudo que eu desejava. Eu queria que você levasse minhas espadas. Você irá... Sim, eu irei. Obrigado. Tchau. 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 Pai de puedo hovering. Estão mais olhos자를 usando com aumento. Desfonecido como moça. Acho que conseguiu elas. Elas são boas. Só que... Você não pode defender. Quando tá pela especial diferente. Só que perto dos outros especiales. Agora sou o mestre das espadas duplas Vamos lá terminar esse capitão Já tá ficando bem comprido Vamos lá Só o solo na missão de mira o meu Ah não, o professor é ruim O seu recorde é os espadinhos Vai ter que ser pra você Ê, que isso é bem. Ai, que que as minhas caixas, eu peguei uma banho aqui... Ai, vai dar... Ai, agora eu faço a pena esse dТp, nossa, bosta!? Ah, qual é essa? Ah, que merda, para onde eu estou indo agora? É essa aqui, veja explodida. Ah, o boss está ficando alto. 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 Tchau, tchau. Não lembro. É, pra cá. Ah, encerramos o capítulo chegando ali. Beleza, então é isso aí, meu povo. Já deu um episódio bem comprido mesmo. Vamos pra caverna onde é a origem dos insetos lá. Conseguimos umas duas espadas cheias de um pago e fogo. E de quebra aí enfrentamos o lendário Samurai e o Musashi. E pegamos as espadas dele. Então no próximo episódio a gente vai chegar no dojo pra saber se o Yukinosuki lá, o amigo do Kotaro, está bem. Mas isso no próximo episódio. Então é isso aí, tudo de bom. Até a próxima e fui.